Fora daquele papo quinzenal que temos aqui com o Cid Torquato, que é um dos maiores especialistas deste país e que trata das questões da vida da pessoa com deficiência. Tudo bem, Cid? Como é que vai? Olá, boa tarde. Muito prazer estar aqui com vocês. Sempre bom tê-lo aqui, Cid. O governo federal anunciou novas iniciativas, medidas do governo para garantir mais dignidade e inclusão às pessoas com deficiência. A gente está falando que tipo de iniciativa, com que peso, hein, Cid? Olha, Ronald, o mais importante que esse ato, essa ação do governo federal se deu na quinta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Brasília esta semana. Acabou ontem essa conferência que há oito anos não acontecia. Então, uma conferência tem que ser anual e há oito anos não acontecia. Então, o primeiro, que é algo que a gente tem que aplaudir, é a realização da conferência. Segundo, o peso político que essa conferência teve este ano, inclusive com a presença do presidente Lula, que foi lá exatamente assinar alguns desses novos direitos ou desses novos programas que estão sendo criados. Então, essa conferência, eu tive a oportunidade de participar de algumas delas no passado. Elas são muito interessantes, porque elas reúnem gente do Brasil inteiro, né, e muitas pessoas com deficiência, né, você fica impressionado, né, de ver tanta gente com deficiência junto, e, né, as lideranças do país inteiro. Então, primeiro, grande vitória pela realização da conferência. E, segundo, né, o presidente Lula assinou decreto que institui um sistema de proteção, né, as pessoas autistas, né, aumentando, né, a atuação do Estado, né, na proteção dos direitos das pessoas autistas. Você sabe como essas pessoas sofrem. E, daí, algumas outras medidas, né, foram firmadas lá sobre avaliação biopsicossocial da deficiência, que é algo que... vamos voltar a falar disso no futuro aqui, que é algo importante, né, e mesmo a política nacional de cuidados, que é algo muito importante, porque cada vez mais, você sabe, inclusive com o envelhecimento da população, né, cresce a demanda por cuidadores, por pessoas para cuidarem de outras pessoas. Então, essa política nacional vem, né, criar um contexto para a evolução, né, dessas ações no Brasil. Então, eu que não fui este ano, fiquei aqui de São Paulo, batendo palmas para o que estava acontecendo por lá. Zaidan, meu caro Cid Torquato, o ministro Silvio Almeida, ele disse que as pessoas demandam ser consideradas humanas na sua dimensão integral, além da saúde, da assistência, trabalho, esporte, cultura, segurança. Além disso, e que essa integralidade precisa ser reconhecida e apoiada pelo Estado brasileiro. Em termos práticos, essa intenção manifestada pelo Silvio Almeida significará o quê para os brasileiros com deficiência? Zaidan, é ótimo falar com você sempre, adoro suas perguntas. Me faz lembrar, Zaidan, daquela música dos titãs, né, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. E é um pouco nesse sentido, né, no primeiro momento, a batalha é pelos direitos mais básicos. E depois, à medida que a gente vai conquistando essas questões, a gente vai evoluindo com as demandas, né. Então, de novo, é proporcionar vida digna e usufruto dos direitos pelas pessoas com deficiência da forma mais ampla. Então, isso, né, na verdade, é equiparar, né, o que não devia precisar de ação extra para isso, né, mas equiparar, né, em termos de usufruto de direitos às pessoas com e sem deficiência. Você sabe, a gente discute isso aqui quinzenalmente, como ainda é difícil para as pessoas com deficiência em grande medida exercer em seus direitos. Se é difícil aqui em São Paulo, onde a gente está no estado mais envolvido, onde as questões fluem, esse tipo de questão fluir melhor, imagina aí pelo Brasil o que, né, que dificuldades, né, meus colegas com deficiência espalhados pelo Brasil ainda devem enfrentar. Então, de novo, Zaidan é um ato muito mais político do que prático num primeiro momento, mas eu acho que é um pouco assim que as coisas se constroem, né, você tem que adequar o letramento, adequar, conscientizar as pessoas, e aos poucos, infelizmente aos poucos, as coisas vão acontecendo, e como a gente tem visto aqui, elas estão acontecendo. Talvez não no ritmo que a gente gostaria, mas não dá para dizer que o Brasil não vem evoluindo em termos de proteção, né, de respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Zaidan, você me mandou um material interessante aqui e que nos faz lembrar do que foi conquistado, das conquistas ao longo da história, e a gente está falando do 33º aniversário da Lei de Cotas, e é uma, sem dúvida, uma celebração para várias frentes, inúmeras frentes. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, a Lei de Cotas é a principal política pública de inclusão da pessoa com deficiência no momento. Ela faz uma diferença tremenda, obrigando empresas acima de 100 funcionários a contratarem uma cota de pessoas com deficiência, que vai de 2% a 5%. Isso é muito importante, né, porque é o, vamos dizer, que é o fim, é o fim, o início também, mas o fim de uma trajetória, né, de ir para a escola, de estudar, de se capacitar e chegar ao mercado de trabalho. E hoje, sem dúvida alguma, ainda, a maior dificuldade das pessoas com deficiência é, de fato, ingressar no mercado de trabalho, mesmo com a Lei de Cotas. Eu já disse aqui anteriormente, se todas as cotas, se todas as vagas que deveriam ser de cotas fossem preenchidas, nós teríamos hoje cerca de um milhão de pessoas com deficiência contratadas. Só que, na verdade, esse número hoje é menos de 500 mil pessoas. Então, de novo, é uma política pública extremamente importante, é uma política pública que faz a diferença na vida das pessoas com deficiência e suas famílias, seus entornos. Ela, mesmo do jeito não cumprida integralmente, ela tem um pacto tremendo, mas, de novo, comemorando 33 anos, e tem muitas coisas para comemorar, mas a gente também precisa pensar em como evoluir a partir da realidade atual. Como nós fazemos para conseguir que essas outras 500 mil vagas sejam cumpridas? Então, é aumentar a fiscalização, em São Paulo a fiscalização é mais severa. Aí, pelo Brasil, você tem desigualdades na aplicação da lei. o maior também, pelo lado das pessoas com deficiência, melhorar muito a capacitação, em geral, das pessoas que estão buscando trabalho e, paralelamente, conscientizar, sensibilizar os empresários sobre a importância da lei de cotas. Muitos empresários, muitas vezes, preferem pagar multa do que cumprir a cota, às vezes, empenhando os mesmos valores e deixando de incluir muita gente que precisa. Então, vamos comemorar, mas, ao mesmo tempo, pensar que tenha muito trabalho para ser feito para a gente ter, de novo, nossos direitos plenamente respeitados. Usando esse espaço sempre para trazer essas pautas para o protagonismo, para a luz. Cid, grande abraço, um ótimo fim de semana. Obrigado pelo papo aqui. Até a próxima. Obrigado.